Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal. Para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos? Então não ficaria confundido, atentando-o para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com o que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei e não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre-te os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó e vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste e ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade e propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclino meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E recriar-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção, eu disse que observaria as tuas palavras. Joguei deveras o teu favor, com todo o meu coração tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apreciei-me, e não me detive, a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. A meia-noite me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade, ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram dama inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto, meu coração, nos teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra entre mentes, dizia, quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vive e fica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração tu firmaste a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Desviei os meus pés de todo o caminho. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei, e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a Escória, por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti, e temi os teus juízos. Fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem e não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. Sou o teu servo da minha inteligência, para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda a falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto, a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca, e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim, e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a amo. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna da minha inteligência, e viverei. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei e salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite, e clamei e esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos, afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. 152 a cerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Olha para a minha aflição, e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleitei a minha causa, e livra-me vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores, e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Falgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos, e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua feça e livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma, e louvar-te a ajuda em os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor ele ao meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Por que tu, ó Senhor, és o meu refúgio? No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão, e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei e estarei com ele na angústia dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Não tenha medo do amanhã. O futuro pertence a Deus e nele encontramos refúgio. Aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, está sob a cobertura do Todo-Poderoso. As situações ao nosso redor podem apresentar perigos e incertezas, mas o refúgio dado por Deus, através da sua palavra, nos traz segurança para seguirmos firmes diante das suas promessas. Nenhum mal nos atingirá. Salmos 121 Deus é o nosso socorro. Levanto os meus olhos para os montes, e pergunto. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá. Nem a lua, de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída. E a sua chegada. Desde agora e para sempre. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Deus está sempre ao nosso lado. Basta buscarmos a sua presença. Ele é a nossa proteção. Pois, sem a permissão de Deus, nada poderá acontecer. Se mantivermos a postura de firmeza e perseverança, é porque Deus cuida de nós. Ele é nossa ajuda e defesa. Motivo pelo qual não. Precisamos ter medo. Salmo 91 O Senhor é o seu refúgio e fortaleza. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador. E do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. E sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move sorrateira. Nas trevas. Nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado. Dez mil, à sua direita. Mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará. E verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens. A seu respeito. Para que o protejam em todos. Os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. E eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Não tenha medo do amanhã. O futuro pertence a Deus e nele encontramos refúgio. Aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador. Está sob a cobertura do Todo-Poderoso. As situações ao nosso redor podem apresentar perigos e incertezas. Mas o refúgio dado por Deus. Através da sua palavra. Nos traz segurança para seguirmos firmes diante das suas promessas. Nenhum mal nos atingirá. Salmo 121 Deus é o nosso socorro. Levanto os meus olhos para os montes. E pergunto. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá. Nem a lua. De noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída. E a sua chegada. Desde agora e para sempre. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Deus está sempre ao nosso lado. Basta buscarmos a sua presença. Ele é a nossa proteção. Pois, sem a permissão de Deus, nada poderá acontecer. Se mantivermos a postura de firmeza e perseverança, é porque Deus cuida de nós. Ele é nossa ajuda e defesa. Motivo pelo qual não precisamos ter medo. Salmo 7 Deus é a nossa proteção. Senhor, meu Deus, em ti me refúgio. Salva-me e livra-me de todos. Os que me perseguem. Para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem. Sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi. Se nas minhas mãos há injustiça. Se fiz algum mal a um amigo. Ou se poupei sem motivo o meu adversário. Persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida. Lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reinas sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Conforme a minha integridade. Deus justo. Que sondas a mente e o coração dos homens. Dá fim à maldade dos ímpios. E ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus. Que salvo reto de coração. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende. Deus afia a sua espada. Arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais. E faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento. E dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda. Cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo. Cantarei louvores. Se obedecemos a Deus e a sua palavra. Temos a cobertura das suas promessas. A palavra de Deus é o nosso escudo. Diferente do que muitos pensam. O escudo não é somente um item de defesa. Ele também serve para avançarmos protegidos. Da mesma forma, a palavra de Deus nos protege e nos dá perspectiva para avançarmos. Em fé. Salmo 23 Cristo é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar. Por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim. À vista dos meus inimigos. Tu me honras. Ungindo a minha cabeça com óleo. E fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade. Me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 23 Cristo é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar. Por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim. À vista dos meus inimigos. Tu me honras. Ungindo a minha cabeça com óleo. E fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade. Me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo 23 é uma das passagens mais lindas e conhecidas passagens da Bíblia. Ele reflete todo o sentimento e confiança de Davi em Deus. Davi nunca escondeu o que passava no seu coração diante do bom pastor. Aliás, o Salmo era uma forma de expressar todas as suas emoções. Siga esse bom exemplo. Fale com Deus. Abra verdadeiramente o seu coração e seja sincero. Deus quer um relacionamento de confiança e amor. Não de medo. Abra verdadeiramente o seu coração. amam-se. Amém. Salmo 40 Salmo 40 Então eu disse aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus! A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça. Na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram. E já não consigo ver. Mais numerosos são. Que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados. Todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados. Os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça. Os que zombam de mim. Mas reguzijem-se e alegrem-se em ti. Todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. As dificuldades poderão surgir. A situação poderá apertar. Mas Deus sempre estará conosco. Ter ciência de que o Senhor está ao nosso lado faz toda a diferença na maneira como enfrentamos as tribulações. Não se deixe levar pelo desespero. Volte seus olhos a Deus. Salmo 37. Não inveja os maus. Não se aborreça por causa dos homens maus. E não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão. Como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra. E desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor. E ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada. Que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor. E aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor. Receberão a terra por herança. Um pouco de tempo. E os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure. Não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança. E desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos. E rosam contra eles. O Senhor, porém, reduz ímpios. Pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada. E preparam o arco. Para abater o necessitado e o pobre. Para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas. Irão atravessar-lhes o coração. E os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo. Do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros. E a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade. Não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor. Murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa. Receberão a terra por herança. Mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem. Quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá. Pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado. Nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso. E empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem. E você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem prática a justiça. E não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra. E nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria. E a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo. Querendo matá-lo. Mas o Senhor não o deixará cair. Em suas mãos. Nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor. E siga a sua vontade. Ele o exaltará. Dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados. Você o verá. Vi um homem ímpio e cruel. Florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse. Não pode ser encontrado. Considere o íntegro. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da diversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva. Porque neles se refugiam. Às vezes parece que aqueles que praticam a maldade, o roubo, a mentira obtêm sucesso e conquistas. São só aparências. Não se junte a eles. Nem inveja as suas aparentes conquistas. Assim como uma casa fundada na areia estafadada ruína. Essas pessoas estão, se não houver arrependimento, estão rumo à destruição. Em Deus temos o principal a salvação em Cristo. Todas as outras coisas não se comparam a esta maravilha. Salmos 139 O Senhor sonda o nosso coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho. E quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas, por trás e pela frente. E pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura. Também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada. E morar na extremidade do mar. Mesmo ali a Tua mão direita me guiará. E me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas. Me encobrirão. E que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia. Pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste. De modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti. Quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim. Foram escritos no Teu livro. Antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim. Os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais. Do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los. Eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Considera os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Não há ninguém que nos compreenda mais do que o nosso Deus. Ele conhece nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. Ele nos conhece. Porque Ele nos criou. Deus é onisciente e conhece todas as coisas. Mas deseja que compartilhemos nossos pensamentos com Ele. Demonstrando confiança nele. Salmo 125 Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor. São como um monte Sião. Que não se pode abalar. Mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém. Assim o Senhor protege o seu povo. Desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá. Sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse. Até os justos praticariam a injustiça. Senhor trata com bondade. Os que fazem o bem. Os que têm coração íntegro. Mas há os que se desviam. Por caminhos tortuosos. O Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Não há ninguém que nos compreenda mais do que o nosso Deus. Ele conhece nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. Ele nos conhece. Porque Ele nos criou. Deus é onisciente e conhece todas as coisas. Mas deseja que compartilhemos nossos pensamentos com Ele. Demonstrando confiança nele. Senhor, meu Deus. Em Ti me refúgio. Salva-me e livra-me de todos. Os que me perseguem. Para que, como leões. Não me dilacerem nem me despedacem. Sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus. Se assim procedi. Se nas minhas mãos há injustiça. Se fiz algum mal a um amigo. Ou se poupei sem motivo o meu adversário. Persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida. Lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao Teu redor. Das alturas reinas sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Conforme a minha integridade. Deus justo. Que sondas a mente e o coração dos homens. Dá fim à maldade dos ímpios. E ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus. Que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende. Deus afia a sua espada. Arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais. E faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento. E dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda. Cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo. Cantarei louvores. Salmo 7 Cantem de alegria a Deus. Nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor. Façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova. E no dia de lua cheia. Dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel. Uma ordenança do Deus de Jacó. Que ele estabeleceu como estatuto para José. Quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz tirei o peso dos seus ombros. Suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os vivrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribah. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei. Ao seu coração obstinado. Para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse. Se Israel seguisse os meus caminhos. Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos. E voltaria a minha mão. Contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor. Se renderiam diante dele. E receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel. Com o melhor trigo. E com o mel da rocha eu o satisfaria. Salmo 81. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta. E prática o que é justo. Que de coração fala a verdade. E não usa língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante. E não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo. Mas honros que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra. Mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede. Nunca será abalado. Eu te louvarei. De todo o meu coração na presença dos deuses a te cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo. E louvarei o teu nome pela tua benignidade. E pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei. Me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão. Ó Senhor. Quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor. Pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso. Atenta todavia para o humilde mais ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia. Tu me reviverás e estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos. E a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca a tua benignidade. Ó Senhor. Dura para sempre e não desampares as obras das tuas mãos. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante. E puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás se fizer no inferno a minha cama. Eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva. Se habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão e então a noite será luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti mas a noite resplandece como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei. Porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui feito. E entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme e no teu livro todas estas coisas foram escritas as quais em continuação foram formadas. Quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que areia quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo e ímpio apartaivos por tanto de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam. E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração prova-me. E conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra-te, contra-te somente pequei. E fiz o que é mal à tua vista. Para que seja justificado quando falares. E puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essope. E ficarei puro lava-me. E ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus. Um coração puro. E renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustenha-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifícios. Senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ou um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, faz o bem a Sião. Segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão no vírus sobre o teu altar. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. E Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite. E não cessava a minha alma. Recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus. E me perturbei e queixava-me. E o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade. Os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração. E o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre. E não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse isto a enfermidade minha. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras. E falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram. E tremeram os abismos também e se abalaram. As nuvens lançaram água. Os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar. E as tuas veredas nas águas grandes. E os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho. Pela mão de Moisés e de Arão. A terra se abalou e tremeu. Você pode se sentir à vontade para orar com Deus. Não existe um muro que separe vocês dois. Após o sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado. E o Espírito Santo habita em você. Dessa forma, sua conexão com Deus está estabelecida. Ele está com os ouvidos atentos às suas necessidades. A palavra de Deus nos diz que podemos ter ousadia para buscar a presença de Deus. Podemos fazer isso por causa de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. Através do seu sacrifício, Jesus abriu um novo e vivo caminho, que permite nos aproximarmos de Deus com ousadia. O véu separava as duas principais salas do templo, o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. Nesse último, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para ministrar sacrifício. Hebreus 9, verso 7. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto abaixo. Mateus 27, verso 51. Demonstrando que a partir desse momento todas as pessoas que creem têm autorização para entrar no Santuário de Deus. Podemos ter ousadia para entrar na presença de Deus em oração, por Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Ele nos abriu um novo e vivo caminho, por meio do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. O texto de Hebreus 10, verso 22 ao 25 nos mostra três formas de orarmos a Deus com ousadia. Adorar significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nos aproximamos de Deus em oração, precisamos deixar tudo de lado e nos concentrar somente em Deus. Jesus havia dito para a mulher samaritana que nossa adoração tem que ser espiritual e verdadeira. João 4, verso 24. Ponto aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Hebreus 10, verso 22. Com um coração sincero a sinceridade é fundamental para desenvolvermos um bom relacionamento com as pessoas. Com Deus é a mesma coisa. Tem que haver sinceridade. Em plena certeza de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos. Hebreus 11, verso 1. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Com uma consciência pura. Para termos a consciência pura precisamos ter a certeza de que nossos pecados foram perdoados. O sangue de Jesus pode nos perdoar de todos os pecados. Com o corpo lavado em água pura, o autor da carta aos hebreus faz uma alusão às purificações que os judeus realizavam para oferecer sacrifícios no templo. Da mesma forma devemos nos purificar para nos aproximarmos de Deus. Perseverando por meio da esperança. A esperança é que nos faz seguir em frente e é o combustível para a perseverança. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, verso 23. Guardando firme a confissão da esperança sem vacilar, firmeza é fundamental na vida cristã. A confissão da fé que fizemos jamais pode ser abandonada, pois a esperança é que nos dá força para ficarmos firmes, sem vacilar. Sabendo que quem fez a promessa é fiel, o Senhor é fiel em suas promessas. Quando conhecemos a natureza de Deus sabemos que podemos ter esperança. Crescendo em amor através da comunhão. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Hebreus 10, verso 24 e 25. Encorajando uns aos outros no amor e na prática das boas obras. A comunhão com os irmãos na igreja é essencial para o encorajamento e o amor ao fundamento da nossa relação com Deus e com os irmãos. O ânimo que vem de Deus nos leva a orar com ousadia. Esse encorajamento também nos leva à prática das boas obras. Não deixando de congregar como é costume de alguns. Na época que essa carta foi escrita, já haviam cristãos abandonando a comunhão na igreja. A vida de oração deve acontecer no contexto da nossa intimidade, com a porta do quarto fechada, como disse Jesus, Mateus 6, verso 6. Mas, também, deve acontecer na coletividade da igreja. Admoestando uns aos outros, o encorajamento é uma forma carinhosa de estimular os irmãos. A admoestação é uma afirmação corretiva que pode nos ajudar na caminhada. Isso acontece no contexto do relacionamento com os irmãos. Por que o dia se aproxima o dia, aqui, significa o dia do juízo final, onde todos prestaremos contas diante de Deus. Entrar na presença de Deus em oração é, também, uma necessidade para ficarmos firmes até a volta de Jesus. Adorando pela fé em santidade. Perseverando por meio da esperança. Crescendo em amor através da comunhão. Três elementos surgem aqui. A fé, a esperança e o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, verso 13. Podemos ter ousadia para entrar na presença de Deus em oração, através de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Ele abriu um novo e vivo caminho, por meio do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos. 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 Deus abençoe a todos.